Para começar, eu queria que vocês falassem, fala um pouquinho do João, você, Gil, e o Gil falar, ou o João falando junto, até eu me confundi. Vamos começar as minhas velhas, hein? Você é mais novo, tem que começar. O Gil é uma inspiração, um cara que tem uma história linda no clube, é um cara que vem jogando ao meu lado e me ajudando bastante a evoluir na minha carreira, então sou muito grato aos conselhos que ele vem dando para mim e fico muito feliz de estar jogando do lado dele. É gratificante, né, a gente está podendo jogar um lado ou outro, principalmente do João, que cresceu muito, evoluiu muito e tem ouvido e tem espaço ainda para crescer bastante, né? Então, assim quando as pessoas me perguntam do que eu acho dele, não só porque ele está aqui, mas é um cara exemplar, trabalha bastante e tem desempenhado um grande futebol. então a gente fica feliz por esse momento, por ele estar crescendo e tem muito ainda para evoluir e a gente espera, né? E faz de tudo, não só ele, mas quando o clube está tendo bastante visibilidade, assim que surgir a oportunidade para ele, tem potencial para jogar na seleção brasileira também. Legal, e o Corinthians está entre as melhores defesas do campeonato, é lógico que a defesa começa lá nos atacantes, mas o que vocês acham que puderam juntos contribuir para estar nessa situação agora e a gente já classificado para Libertadores em busca ainda de mais um passo que é a vaga direta também? Então, acho que não é só a gente ali no setor defensivo, os quatro dos dois laterais e a zaga, mas sim a parte da comissão também, a parte que influencia bastante, que vem treinando, vem nos preparando para antever as jogadas, as coisas que vão acontecer no jogo, então acho que é fundamental o treinamento que a gente faz a parte de zagueiro, treinamento de lateral também, para que a gente possa sobressair com os atacantes opostos. É importante, acho que, aquilo que o João colocou sobre a comissão, então eles têm passado bastante tempo estudando os adversários também e praticamente a gente pega tudo mais mastigado, mas não só nós ali de trás, os defensores, incluindo o Cássio, todo mundo, acho que a marcação nossa começa lá na frente, nós temos vários exemplos disso, hoje para mim o maior exemplo é a equipe do Liverpool, eles jogam, tomam poucos gols também e assim os atacantes ajudam bastante na parte defensiva, então isso daí é importante, eu acho muito importante e acho que a gente tem tudo indo para continuar crescendo e esperamos grandes conquistas. Uma coisa curiosa de vocês dois é que vocês têm 11 anos de diferença, então fala para a gente, em 98, quando o João estava nascendo, você já estava dando os seus primeiros passos no futebol, né? Sim. Como que era? O que você estava fazendo em 98? Acho que agora, 90 é a Copa do Mundo, torcendo para o Brasil, jogando futebol, na rua jogando futebol, normal, coisa da idade mesmo. E como que até, você falou um pouquinho dessa referência do Gil, mas como um atleta que veio da base também, ter um cara que ganhou o que o Gil ganhou aqui para você, o que que isso faz diferença em poder estar jogando do lado dele, né? Então, é como eu tinha falado há pouco tempo atrás, ele vem passando muitos conselhos para mim, muitas dicas, então a gente sabe o que a gente pode fazer, onde a gente pode arriscar, onde a gente não pode arriscar, até tem uma história engraçada assim, ele também começou no... começou não, né? Jogou no Atlético Goianiense, onde eu também passei por lá, o Ades falou muito bem dele, falou que a gente tinha as características muito parecidas quando ele era também mais jovem, então eu fico muito feliz em poder jogar com ele e espero continuar essa trajetória por um bom tempo ainda. Fala para a gente, João, que características do Gil você gostaria de aperfeiçoar para ficar mais próximo do que é o Gil, né? Então, acho que são duas características que eu tento me aperfeiçoar mais ainda, acho que não tenho, porque também sou muito jovem, mas é a questão de senso de posicionamento, acho que isso tem total importância para um zagueiro, quanto mais você joga, mais você aprende, então acho que eu tenho que maturar mais isso e eu acho que eu vou conseguir melhorar, e também a liderança em campo, eu acho que eu consigo ser um líder mesmo sendo jovem, mas eu acho que preciso melhorar para evoluir cada vez mais. E você Gil, o que você enxerga de características do João como as principais dele? A gente acaba acostumando, a gente conversa muito entre a gente, às vezes até o próprio Fabio Santos a gente fala, meu, o João é completo, ele é rápido, ele se impõe com os caras, ele é forte e isso é uma das coisas que impressiona, não só a gente, mas acho que até ele mesmo, então, como eu disse, ele tem tudo para crescer ainda, já se formou aqui dentro do clube já, já ganhou a sua notoriedade, a gente espera que ele possa continuar fazendo o melhor para o clube, o melhor para ele também, ele sabe disso e dentro de campo até eu mesmo falo com ele sobre isso, ele vai se tornando um líder, apesar da pouca idade, pouca experiência de jogos, mas ele está construindo a cada rodada, a cada jogo, às vezes ele fica cobrando dos caras, eu falo para ele, é isso mesmo, tem que cobrar mesmo, porque é assim que se constrói o líder, então ele está construindo também e a gente fica feliz. E falando um pouco do próximo jogo contra o Grêmio, ele é bastante importante para os nossos objetivos no campeonato, a gente já garantiu a classificação para a Libertadores, mas o objetivo é a vaga direta agora, então eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre a importância desse jogo para as nossas ambições dentro do campeonato. Então, além de ser um jogo muito importante, porque é um jogo na arena, a gente está jogando em casa, a gente sempre, quando joga em casa, quer fazer os três pontos, é um jogo que tem uma rivalidade enorme, tanto para a equipe do Grêmio quanto para a gente, é uma equipe que tem uma qualidade enorme também, a gente sabe que eles estão precisando bastante desses três pontos, mas a gente também quer se manter na quarta colocação, a gente quer já seguir direto para a Libertadores, então acho que vai ser um jogo muito bom e a gente tem certeza que a gente vai para a arena para buscar os três pontos e continuar em um quarto lugar no Brasileiro. É uma importância muito grande, o último jogo do ano na nossa casa, na nossa arena, diante do nosso torcedor, nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, até porque a equipe do Grêmio é uma equipe bastante qualificada, apesar do momento que eles estão vivendo no campeonato, mas também nós temos o nosso objetivo que é se manter na quarta colocação, depois de um começo de temporada assim não tão bom e do campeonato também não começar do jeito que nós queríamos, então a gente tem a grande chance de coroar com essa quarta vaga aí, diante do nosso torcedor e colocar em prática aquilo que a gente está treinando e quem sabe no domingo fazer um grande jogo e vencer. E a expectativa é que a Neuquímica Arena esteja lotada no jogo de domingo, né? O Gil já tinha jogado várias vezes com a torcida, já foi campeão com a torcida, eu queria que principalmente você, João, analisasse essa volta da torcida, o quanto ela é impactante para esse bom momento que a gente vive e para esse objetivo de chegar a Libertadores na vaga direta, né? Sim. Então, eu comecei, meu primeiro brasileiro no Atlético já foi sem torcida, então praticamente vivi um momento atípico, no começo desse ano também foi sem torcida, agora faz acho que seis ou sete jogos que eu estou no Corinthians e estou jogando com a torcida, é uma sensação única, porque o que a torcida do Corinthians faz, a Fiel faz, é impressionante, eles apoiam a gente até o final, eles dão energia, faz a gente tirar energia de onde a gente não tem, prova disso é contra a Chape, quando eles estavam faltando três, quatro minutos para acabar e a gente fez o gol no último minuto e eles, desde o começo, apoiaram a gente, então a torcida é muito importante para a gente, eu tenho certeza que eles merecem essa vitória da gente no domingo. E Gil, você falar um pouquinho da torcida? É importante, né, acho que são sete jogos com sete vitórias, torcedor apoiando, é impressionante o que eles fazem na arquibancada e isso transfere para dentro de campo, então, tanto é que nós todos nós, jogadores, temos colocado isso também, a importância de ter o torcedor novamente do nosso lado e, como eu falei, acho que o mais importante é a gente tentar conquistar esses três pontos aí para calibrar a nossa vaga e dar esse presente para o torcedor também que vai lotar a arena. Bom, então, para fechar, manda aquele recado para esse torcedor que vai estar lá na arena. Fala, Fiel! Conto com o apoio de todos vocês, pode ter certeza que vai ser um espetáculo o jogo de domingo e a gente vai para a arena em busca dos três pontos. Fala, Fiel! Contamos com o apoio de vocês durante 90 minutos mais uma vez e dentro de campo nós vamos jogar com toda a raça e toda a determinação. Tamo junto!